. 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 Obrigada. 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 Aqui está sua certidão de casamento. Obrigada. O que está esperando? Pode beijar a noiva. Como se atreve a beijar minha filha em público? E feliz de abração! Não fale assim com a Carlota. Eu falo como quiser, porque sou a mãe dela. Vamos, vamos daqui. E esqueça que conheceu minha filha. Esse seu namoro acabou para sempre. Carlota! E aí? E aí? Eu掩aste animando ao Tietchan,